Olá, Cristiano! Estas são as previsões para o mês de junho feitas pelo Tarot Pântico para todas as pessoas do seu signo. E este mês já começa o diferente. Enquanto eu vou embaralhar as cartas do Tarot, eu quero que você me conte aqui embaixo qual é a sua pergunta para o Tarot? Qual seria a pergunta que você faria para o meu Tarot agora, hein? Coloca aqui embaixo que eu quero saber. Então, vou embaralhar enquanto você escreve, hein? Quero ver, vou responder todas as questões. Vamos lá. E eu peço para o Tarot Pântico as previsões para todas as pessoas do signo de peixes para junho de 2023. Peixes, junho de 2023. Aliás, hoje eu vou tirar o Tarot todo diferente, tá? Então, se você está acostumado com o meu canal, eu acho que você vai gostar. Conta para mim se ficou melhor dessa forma fluida, tá bom? Então, vamos lá. Peixes, junho de 2023. Quero esta carta, ó. Está escondidinha aqui embaixo as suas cartas, hein, peixes? Vamos lá. Hum, a lua. Ai, que bom. O mago e a estrela. Embaralhar o outro Tarot enquanto eu vou te falando, ok? Sabe o que é a lua? Aliás, pifiantes sabem bem o que é a carta da lua, né? Sentimentos, emoções negativas, tendência à negatividade, uma sensação de que tudo vai dar errado, fechamento, um peso, uma energia negativa interna e detalhe. Sabe aquele momento em que você se sente pesado? Porque você literalmente está absorvendo a energia negativa do mundo externo, das outras pessoas? Pois é. Você está vivendo isso agora, não está? E não está, se prepara ou faz o que eu faço. Já viu no Tarot? Para já o processo. Por quê? Porque a lua fala disso. E a minha chamada, estou falando assim com você hoje, justamente para te dar um alerta e você criar consciência e determinar, falar assim, chega, não vou mais viver assim, não vou mais fazer isso, vou seguir um caminho novo, vou ser uma pessoa diferente, detalhe. A partir de agora eu vou começar a me importar com a minha vida, com o meu caminho. Está na hora de eu viver a minha vida, o meu caminho, fazer as minhas escolhas e prosperar na minha vida. Olha, essa é a tua chamada desse momento, meu querido pisciano. E na sua área amorosa, você tem um louco. O que significa isso? A junção do Tarot fala assim, ó, sabe as relações do passado? Ou as relações que não estão dando muito certo? Ou aquela relação que ainda não se firmou? Mas você é um pisciano que tem essa complicação na sua área amorosa. Vou te contar uma coisa. Essa relação que não deu certo, ou que está bagunçada, que está atrapalhada, ou que você ainda acha que pode ser, ou que está apegado passado, não é a pessoa certa, não é a relação certa. Você que está preso e apegado, e detalhe, isso está te fazendo super mal, roubando a sua energia, te afetando. E a hora que você decidir largar isso daí, se abrir para o novo, você está no momento de encontrar a pessoa certa para você. Não vou nem falar que agora, em junho, para todo mundo. Mas essa chamada que eu estou te dando vai te levar a essa oportunidade para você, literalmente, encontrar essa pessoa, quem sabe, o mais rápido possível neste ano de 2023. Então, para muitos, eu sei que você tem aqui a sua resposta. Ah, e a pessoa certa, não é? Olha, não é. Mago é uma nova pessoa, hein? Entrando. Ah, Liliane, eu estou muito tempo sozinha, sozinha, não conheço ninguém. Um mago com a estrela? A pessoa certa vai entrar na sua vida. Está para entrar. Como eu disse, não precisa ser necessariamente em junho. Mas o movimento de libertação dessa carga negativa acontece agora, dando a chance para esse novo, também é agora. Então, para você, não sei se você viu o meu vídeo no YouTube ainda, que eu pus agora essa semana, eu faço um convite para agora, dia 24 de junho, participar da imersão que eu vou fazer, evento único, da grande oportunidade chamada Autoimagem Positiva. Liberação da negatividade interna, externa do passado e ativação de uma autoimagem positiva e poderosa. O nome da imersão é Autoimagem Poderosa. Tudo a ver com o que está saindo na sua previsão, hein? Tudo a ver com o que você tem que viver esse momento. Então, fica o convite em oportunidade única. Vai ser um número X de pessoas, é ilimitado. Então, se você quiser participar, vem aqui embaixo na descrição, manda sua mensagem para esse WhatsApp e faz a sua inscrição. E no profissional, olha que legal. Tem um diabo, novas oportunidades, um dinheiro entrando aí. Diabo é bom, sempre bom para o profissional. Então, nem se preocupa muito com isso, deixe as coisas fluírem, aproveite novos clientes, novas oportunidades, dinheiro. Você vai gastar um pouco mais esse mês? Ah, vai. Mas você vai fazer mais também. E muitos de vocês vão investir dinheiro, sim, para você seguir a estrela, ou seja, o seu caminho. Então, pode ser um curso que você faz, pode ser uma viagem, pode ser um investimento, pode ser o que for. Cada um de vocês tem um movimento, tem a ver com o diabo, que é momento presente, coisas boas, investimento, fluidez, felicidade, prazer que te leva à estrela. Estamos falando no financeiro profissional, tá? Então, Ah, Liliane, eu tenho que sair, não aguento mais meu trabalho, me incomoda. As cartas falam que é o momento de você dar movimento para conseguir o novo emprego, o novo trabalho, a nova oportunidade, às vezes até a mudança que você tanto busca no profissional. Aí sim, a resposta é faz o movimento agora, tá? Literalmente, é importante você fazer o movimento agora. E sempre pega uma mensagem do tarô e pra você ver a carta da justiça. Tudo que tá acontecendo agora é super importante, kármico, sabe? É uma experiência pra tua alma, crescimento, uma evolução. É o que você precisa fazer. Inclusive, pra você tem uma chamada, assim, muito legal dessa carta. Resolva agora aquilo que você precisa. Determine, finalize, legalize. justiça é assim, quando eu encerro, acerto, defino, eu deixo aquilo estruturado. Muito importante você fazer isso. Lembra que aqui sai pra você a carta da estrela, vindo do mago, novo começo. O que eu finalizo, acerto, resolvo, me dá a chance do novo começo, que é o melhor, é aquilo que eu quero. Então, tomou a decisão, vai dar o movimento, resolve até o final, não enrola. Tô falando isso pra todos vocês em todos os sentidos, hein? De finalizações, de relacionamentos, finalizações de trabalho, seja o que for. Então, resolve pra seguir o grande caminho, isso faz todo sentido na vida de vocês. E, óbvio, que se você conhece o seu signo ascendente e o seu signo lunato, você deve assistir os vídeos dessas previsões também, que vão parecer ainda maior. E, pra você, eu tenho certeza que tem uma vaga lá na imersão. Então, eu vou te dar uma até breve, porque eu sinto você participando ao vivo comigo da imersão autoimagem poderosa. Fique com toda a luz do universo. Gratidão, mamasteio.